Música Feriado, último fim de semana de pesca liberada nos rios do estado. Ainda dá tempo para aproveitar, mas há quem prefira nem arriscar e encontra nos pesqueiros a opção de diversão e sossego. O período de defesa começa amanhã apenas no Rio Paraná. Segundo a Polícia Militar Ambiental, nos demais rios a pesca fica proibida a partir do dia 5 de novembro. Mas a fiscalização já foi intensificada a partir dessa semana, principalmente por causa do feriado prolongado. Infelizmente prendemos 46 pescadores até agora, autuamos 9 pescadores por falta de licença. E estamos intensificando agora em razão do feriadão de finados e antes do fechamento da pesca, porque a gente sabe que ainda vai encontrar bastante turistas ainda nos rios. Em Mato Grosso do Sul, os policiais também montaram postos fixos em vários rios, principalmente nas cachoeiras. Tudo para garantir a passagem dos cardumes. Se eles chegam em uma cachoeira ou na corredeira e não tem água suficiente para eles continuarem a subir, eles ficam ali se batendo até virar água. Então ali pessoas com redes e tarrafas rapidamente limpam esse cardume, conseguem dizimar esse cardume. Durante a Piracema, a pesca predatória pode render de 1 a 3 anos de prisão. A lei ainda prevê multa que varia de 700 reais a 100 mil reais. Por conta disso, quem gosta de uma boa pescaria acaba trocando os rios pelos pesqueiros. Neste que fica em Campo Grande, com a proibição da pesca, o proprietário espera um movimento maior, principalmente de pescadores amadores. A expectativa é do aumento de mais ou menos uns 30% nessa época da Piracema e, consequentemente, a gente aumenta a venda do pescado. Entre os frequentadores, tem gente que prefere o conforto dos pesqueiros. Eu não tenho aquela paciência de ficar esperando o peixe vir para pegar não, aqui é mais fácil. É mais tranquilo? Mais tranquilo, com certeza. Sem contar a mordomia aqui, não sei, debaixo da árvore, na moral, bem mais tranquilo. Este outro grupo, satisfeito com a pescaria, entende a importância da Piracema. Vai no Piracema, no Nambari, e está pulando. Você pega uma peneira, joga para cima ali, está estragando, né? Não pode fazer? Não pode. Durante a Piracema, a pesca profissional fica liberada nos lagos de hidrelétricas do rio Paraná, apenas para peixes exóticos, como tucunaré e tilápia. Para os pescadores amadores, ficam liberados 10 quilos mais um exemplar de peixe exótico. Nos rios, só é permitida a pesca de subsistência das populações ribeirinhas. Nesse caso, são 3 quilos ou um exemplar, respeitando os tamanhos mínimos permitidos. Além da prisão e multa, quem for detido durante a Piracema terá de pagar 20 reais por quilo de pescado irregular. regular.